Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra trazer mais uma dica pra você que é usuário do Playstation 4 É isso aí, hoje é pra trazer aqui pra você que tem aí uma assinatura da Playstation Plus E eu vou te mostrar como você saber quanto tempo você ainda tem de assinatura E como você pode fazer também pra cancelar ou estender a sua assinatura automática É isso aí, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma assinatura da Playstation Plus Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando como é que você faz isso Se você não souber como é que faz Mas pra você saber se você tem ou não é simples Tá vendo aqui ó, que eu tenho o meu nomezinho aqui ó Eu tenho o perfil, tá vendo lá em cima ali que apareceu Jean Tomás E do lado eu tenho um plus ali, tem um simbolozinho ali amarelo Se você tem esse simbolo na sua conta, quer dizer que você tem aí uma assinatura da Playstation Plus Beleza? Então é assim que você sabe que você tem a assinatura Mas vamos fazer pra ver quanto tempo me resta de assinatura E como é que eu faço pra cancelar essa assinatura, essa renovação automática né Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em configurações Como a gente sempre vem né Depois a gente vai vir aqui em gerenciamento da conta Ao entrar aqui você entra em informações da conta E aqui você espera carregar alguns milésimos de segundo Já passou mais de milésimos de segundo Mas tá aí, alguns segundos você esperou pra carregar E você vai vir aqui embaixo e vai ter isso aqui ó Assinaturas do Playstation Aqui nesse lugar você não só gerencia a assinatura da Playstation Plus Mas se você tiver uma assinatura do Spotify Se você tiver uma assinatura da Netflix e tal Que tá tudo junto aqui na sua conta Vai tá tudo aparecendo aqui tá É um negócio que geralmente você deixa logado Então tá aqui a minha conta, tá aqui com essa assinatura Agora tá vindo o EA Access aí pro Playstation Também vai ficar aqui provavelmente esse aviso Então tá aqui, estou aqui e entro aqui na Playstation Plus Que é a assinatura que eu quero ver no caso da minha conta Então a gente entrou aqui e tem todos esses maravilhosos Essas maravilhosas informações aqui né Tá ali qual que é a minha assinatura É a 12 Month Membership Que é a assinatura de um ano né Basicamente é isso ali Ali tem o valor que é debitado ali Quanto que tá cobrando por esse um ano 129,99 130 mangos aí, 130 reais E tá ali quando foi a primeira vez que eu fiz a compra Foi dia 14 do 3 de 2018 E quando que vai vencer a minha Playstation Plus A minha assinatura atual Que é aí no dia 28 do 3 de 2020 E também tem ali a próxima data da renovação Que é quando vai renovar automaticamente Aqui a minha conta da Playstation Plus Pode ver que é no mesmo dia né No dia que vence ela já renova É 28 do 3 de 2020 E ali embaixo tem o status que tá em uso né Que eu estou utilizando a minha conta E aqui embaixo a gente tem duas opções Pode ver ali a gente tem estender Que eu posso aumentar ainda Eu posso... Ah eu quero botar mais um ano Vai pra não me preocupar com dois anos de Playstation Plus Eu posso clicar aqui em estender E vai me dar as opções ali Pra eu botar mais um ano Botar mais um mês Botar mais três meses Acho que não tem outra variação além dessa É a 12 meses, 3 meses e 1 mês tá Aqui estão os valores Que você pode estender a sua Playstation Plus É só clicar aqui e fazer o processo de pagamento Que é bem simples né Colocar o seu cartão aí e de boa Ou você pode fazer as vezes Pô eu não quero mais Chega eu vou vender meu Play E eu não quero que essa conta fique ativa Tal Então você pode ir lá E apertar o outro botão Eu não vou apertar aqui Porque pra mim não interessa Mas é só você clicar aqui ó Desativar renovação alto Tá cortado ali Mas tá escrito automática ali né Que é a renovação que ele faz Quando você paga com o cartão de crédito aí Que eu acho que a maioria das pessoas faz assim né Hoje em dia ficar comprando cartão aí Pra você pagar a Playstation Plus Não é muito válido É mais caro E ainda assim Sei lá É mais complicado né Você precisa ficar indo na loja Ou pegar o cartão aí pela internet Quando você faz essa renovação automática aqui Você nem pensa né Já cai na tua conta automaticamente Lá no crédito né Mas então é basicamente isso Isso é uma coisa que eu acho que é bem importante Porque principalmente pra esse fator que eu falei A maioria das pessoas às vezes Você quer vender o Play Ou ah eu não quero mais ter a Playstation Plus Eu não jogo mais online e tal Então pra mim não vale mais a pena Sei lá Tô sem grana Você vem aqui e desativa essa renovação automática Você viu que é um lugar bem escondido né É difícil São vários menus Que você tem que passar Pra você fazer isso né E olha só Quanto menu que eu passei Você precisa vir Um menu Dois menus Três E quatro né Mais um aqui dentro Da informações da conta Então são cinco na verdade É quatro agora E aí mais um aqui dentro São cinco menus Que você precisa vir Pra chegar no botão De desativar essa renovação né Então eu acho É algo que é legal Dar uma mostrada pra vocês Porque Como é tão escondido assim É uma coisa que é importante né Tá envolvendo dinheiro Mas você não quer mais gastar esse dinheiro Que você tá gastando Você pode só vir aqui E apertar esse botão aqui Que pronto Acabaram seus problemas Seu dinheiro não vai mais ser gasto Automaticamente Beleza Mas então é isso aí Essa era a dica É bem simples Mas eu acho que é bem útil Eu espero que vocês tenham gostado Por favor Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Também não esqueçam de deixar aí Aquele joinha maroto Pra ajudar a gente aqui na divulgação Não esqueça aí De seguir As nossas redes sociais Pra você não perder nada Que a gente posta nelas E também De se inscrever no canal E acompanhar Os outros conteúdos Que a gente faz aqui no canal Da Joyville Games Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também E aí Playstation